Dia D da vacinação contra a poliomielite mobiliza setor da saúde em Ribeirão. A campanha pretende imunizar 18 mil crianças de até 4 anos e tem os postos funcionando durante todo sábado. No posto de saúde do bairro Castelo Branco, em Ribeirão Preto, hoje pela manhã o movimento foi bem tranquilo. Quem levou as crianças para vacinar não enfrentou filas. Tem que trazer, achar um pouquinho, a gente depois dar um agrado, tenta distrair com alguma coisa. Faz parte, é uma obrigação nossa para os nossos filhos. Essa campanha é para as crianças de 1 a 4 anos de idade, antes de completarem 5 anos. O nosso intuito é vacinar as crianças contra o sarampo e contra a poliomielite. A gente fazer uma rede de proteção, vacinar todos ao mesmo tempo, para evitar que esses vírus circulem dentro do país. As doses podem ser injetáveis ou em gotinhas, conforme a necessidade do paciente. É importante, então, levar a carteirinha com o histórico de vacinas. Já trago todos os documentos, né, para se precisar, não ter que voltar outro dia, não perder a viagem. Hoje nós temos 35 unidades de saúde abertas à disposição da população até as 17 horas. O sarampo e a polio não são registrados na cidade há muitos anos. Mas como são doenças muito perigosas, existe a necessidade de imunizar todas as crianças. O total de crianças nessa faixa etária em Ribeirão Preto é 30 mil e 18. Até agora nós vacinamos cerca de 12 mil, então temos aí cerca de 18 mil crianças ainda a serem vacinadas. É uma quantidade bastante grande, considerando que a gente está em campanha desde o dia 4. Já no centro da cidade, o trabalho do grupo do rôteri foi em conscientização, com panfletagem e a presença do personagem Zé Gotinha. Aqui no calçadão e nos shoppings, com carros de som, caminhões de som pelos bairros, somos mais de 100 rotarianos hoje, mobilizados. O envolvimento rotariano é mundial no combate a polio. Em 1985, havia mais de 350 mil casos de polio no mundo. Hoje, graças à ação da Organização Mundial de Saúde, da Unicef e também de rôteri, patrocinando financeiramente com mais de 1 milhão e 200 mil rotarianos, nós temos hoje registrado em casos muito isolados, 10 casos no mundo. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube.